Daí a parada aqui é o seguinte, ó, pra gente poder fazer esse conto, como eu tava explicando pro nosso querido amigo Calilzera que tava aí, ó, a gente precisou vir aqui no rio Zacho, bem aqui no centro, ó, que tinha um acampamento mongol, a gente destruiu os mongóis desta área aqui, daí liberou toda essa região, entendeu? Teve uma explosão aqui, liberou toda essa região, os aldeões aqui voltaram, a gente conversou com um desses aldeões que indicou pra gente esse conto aqui do legado de Kazumasa Sakai, que eles comentam sobre a invasão Sakai na ilha de Iki e tudo mais, e aí foi desbloqueado esse conto aqui, ó, na baía de Zacho, entendeu? Pra gente poder conferir o que que é, e a gente tem como recompensa a armadura do cavalo de Sakai, então, bora lá todo mundo ver esse conto aqui, do que que se trata e o que que eles vão mostrar pra gente, né? Vamos aguentar. Você não viu do que a tribo da Hague é capaz. E você é jovem demais pra lembrar da invasão samurai. A dor que aguentamos. As pessoas que perdemos. Quem é você? Achei que eu conhecia todos em Iki. Sou um viajante. Acabei aqui por conta da tribo da águia. Pode ir se juntar a nós, se quiser ouvir um velho reclamando do passado. Nós sobrevivemos a uma invasão, e podemos sobreviver de novo. Ou todos se esqueceram do quanto sofremos nas mãos dos samurais? Aquilo não se compara ao perigo que encaramos agora. Bobagem. Enfim, você é jovem demais pra saber. Está na hora de vocês saberem o que aconteceu naqueles dias sombrios da invasão samurai. A brutalidade de Kazumasa Sakai. Bebeu água! Há 15 anos, nosso lar foi invadido por um exército de samurais cruéis. O líder deles era Kazumasa Sakai. O carneceiro de Iki. Ele lutou contado com sua fera demoníaca, que tinha uma armadura negra como o coração de seu mestre. Caraca. Por sorte, o carneceiro cometeu um grave erro ao vir pra Iki. Ele trouxe seu filho pequeno. Os guerreiros mais corajosos caçaram o garoto. Não tinha uma, só atrair seu pai sanguinário. Kazumasa mordeu a isca e caiu numa armadilha. Seu cavalo com armadura teve um fim terrível, Mas o carneceiro e o filho sobreviveram. Então fugiram. Feito covardes. Chega dessas mentiras! Não foi isso que aconteceu. Eu vivia perto do desfiladeiro, Senjo. Vi com os meus próprios olhos. Eu também. Quem é você? Meu nome é Jin Sakai. Kazumasa Sakai era meu pai. Eita. Não. Não sou meu pai. Você pode ser mentiroso, mas não é meu inimigo. Ainda não. Parem! Estão agindo feito animais! Eu vim para ajudar, não para me vingar. Você falou da armadura do cavalo do meu pai. Nós perdemos ela quando ele morreu. Nós sabemos. Me diga onde está e eu poderei usá-la para cavalgar contra a tribo da águia. Eu prefiro morrer a ajudar um samurai. Pode sair daqui. Os caras são muito cabeça dura, velho. Como assim? O legado de Kazumasa Sakai. Ok. Então simbora ver o que a gente tem que fazer. Fique aí fora! Ele sabe algo sobre a armadura do cavalo do meu pai, mas nunca vai me contar. A menos que eu fique escutando, sem que ele saiba. Você não é bem-vindo aqui. Ok. Ó, eu tenho que me infiltrar no acampamento para poder ouvir o resto da história. Tem um... Acho que tem um vãozinho aqui, não tem? Olha lá, ó. Beleza. Eita, caralho. Meu irmão, os caras vão me ver aqui, velho. Mais uma palavra sobre os nobres samurais e eu? Jiro. Eu perdi seis parentes na invasão samurai. Minha irmã ainda era uma criança. O jeito como eles foram massacrados, não tivemos como recuperar nada para fazer um terror de... E o resto da sua história? Aí, ó. Ah, sim. Eu estava chegando na parte boa. Kazumatsu caiu na nossa armadilha e perdeu seu cavalo. Quando os guerreiros chegaram perto, o carniceiro fugiu com o filho pelo desfiladeiro, Senjou. O samurai mancou pelo desfiladeiro e foi direto para uma enmoscada. Mas não foi uma grande batalha. Só alguns corsários com espadas cegas. Mas foi o suficiente. Bastava um golpe para acabar com a vida de Kazumasa Sakai. Enquanto os samurais fugiam, nós recuperamos a armadura do cavalo do Kazumasa. Ao longo dos anos, nossos melhores cavalos usaram a armadura. Cada cavalo que a usou matou seu cavaleiro. Pareciam possuídos pelo espírito vingativo do carniceiro. Então vendemos a armadura para a família de mercadores Ida. A armadura amaldiçoada foi embora a bordo da frota mercante. Enquanto uma tempestade caía na ilha. O céu rungiu como se nele marchassem milhares de samurais. E a tempestade furiosa despedaçou os navios de Ida na costa rochosa. Os restos daquela frota condenada permanecem na baía de Zashô. E em algum lugar naquele cemitério submerso. jaz a armadura amaldiçoada do cavalo de Kazumasa Sakai. Beleza. Já sabemos a localização da parada, então. Vamos sair daqui sem ser detectado, pelo menos tentando, né? Arrasteja aí, mano. Arrasteja aí, simbora. Olha, tinha um vão aqui que eu não tinha visto. Caraca. A armadura do cavalo do meu pai ainda está perdida na baía de Zashô. A armadura deve estar no navio principal dos mercadores. Com a bandeira da família Ida. Era dourada ou vermelha? Peraí, onde que está esse negócio? Ah, está exatamente aqui. Ok, nós vamos lá, então. Vamos dar uma nadadinha. Será que você consegue, Dino? Ô, Marizinha, vai lá. Obrigado, viu? Eita. Ah, acho que é aqui, então, hein? Ó, a gente chega num ponto aqui que tem esse pedaço de barco aqui que dá pra essa parte rochosa que a gente consegue subir, ó. Pelo menos essa daqui é uma das partes rochosas que a gente consegue subir. Opa! Tem um pouco de couro. Ó, parece que aqui a gente vai pro centro da parada. Vamos lá. Achei que a gente consegue voltar. Ó, mais um parada aqui de suprimentos. Tem esse vãozinho aqui que parece que vai pra dentro do barco. aqui, ó, mais uma entradinha. Ué. Eu vou derrubar alguma coisa aqui, hein? Hum. Ah, aqui, ó Opa Ah, beleza Descemos aqui mais uma parte de um barco Pra gente poder chegar num outro ponto ali, ó Vou pegar mais um item aqui Não tem como, já tá cheio Ah, legal, legal Eu tinha que descer aquele mastro ali, na verdade Pra poder criar o caminho pra poder usar minha corda agora Aqui, ó Nice, mano A maldição de Kazuma Sasakari é verdadeira Assim que seu cavalo usar a armadura Ele sentirá a sede de sangue do seu pai E irá matar Vai dizer besteira aí, ô moço Cavalinho nunca faria isso comigo Simbora Da visão Tá top sim, viu, mano Eita, lelê Mano, que rolezão, hein Vou pegar uma armadura Caralho Meu amigo Que caminho, hein Oh, caralho Pô, que maldade, velho Vamo lá Vamo lá, vamo correr antes que a água me dá porrada de novo Beleza Beleza Ó, a gente deve ter que subir ali, ó Caraca, irmão Que rolê, velho Parabéns 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 Tem uma entrada aqui, ó Nice Mano, mas que rolê pra pegar uma armadura, hein Jesus Cristo, velho Ah, é só subir por aqui, ó Aí, ó A gente tem isso aqui Quase, velho Quase Isso Garra no ganchinho Beleza Chegando, hein Aê, garoto Finalmente, ué A armadura do cavalo do meu pai Vamos ver se cabe em Sora Forjada para proteger o destemido cavalo de guerra de Kazumasa Sakai Da hora Ficou bem em você, Sora Com ou sem maldição, você não me derrubaria Não é, garoto? Igualzinho ao cavalo do meu pai Que esta armadura o proteja nas batalhas A tribo da águia acharam a vila dos sobreviventes Venha, Sora Eita, a gente vai usar o Sora agora Pra poder dar uma porrada nos caras com a armadura Vamos lá Ó, armadura do cavalo Com a armadura do cavalo equipada A investida do cavalo causa mais dano E os ataques recebidos Tem a menor chance de derrubar você do cavalo Da hora Qual é, meu irmão? Olha, que sacana O que é isso, rapaz? Agora o nosso cavalinho está com a armadura pesada, irmão Toma Aí, ó Fale com os sobreviventes Vamos lá Terminar essa missão de vez Seu cavalo É... A armadura do cavalo de Kazumasa Sakai Devolvido ao filho Livre de maldição Mesmo depois de tudo que falei Você nos salvou Não sou ser ele Ah, sim, Iki Salvei vocês desses mongóis Pois fui criado para ajudar quem precisa Fui criado por Nord Shimura E pelo homem que vocês chamam de Carniceiro Não posso perdoar o seu pai Mas o filho dele Você é mais piedoso do que ele jamais foi Nunca pensei que fosse dizer isso Mas... Obrigado, Lord Sakai Está indo bem, Chora Da hora O legado de Kazumasa Sakai Concluído aqui, meus amigos Que rolezinho, hein Para poder pegar essa armadura Meu Deus do céu A gente fica perdido Mais uma hora a gente se encontra, né Nesse negócio Aí, ó Show de bola Mais uma localização adicionada ao mapa Vamos só dar uma conferida O que que é A bandeira do Sakai Ah, tem mais uma parada aqui Para a gente poder dar uma olhadinha Então, da hora, mano É isso aí, gente Concluímos a missão Poder pegar o cavalinho Do nosso querido mestre Sakai Ficou bem bonito Digas de passagem Armadura muito foda mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu likezinho Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder notificação Dos próximos vídeos, galera Vamos ficar por aqui Um beijo Gostou? Seu dois, uma olhada Para o fim esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera Tchau 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 Tchau